Projeto de decreto legislativo 355. Assunto. Denomina de professora Nair Prado o Centro Integrado de Educação Municipal, localizado no bairro do Cruzeiro. Autor, Antônio Remundo Sante. Com a palavra, o autor. Senhor Presidente, eu pediria permissão para que o assessor Crete fizesse a leitura de um pequeno resumo de uma bela história da professora Nair Prado. Por favor, Crete. Perfeito. Tem aqui uma... Aqui tem o... Ah, sim, uma bela história de vida. Porque temos aqui alguns... Isso, escrita pela professora Maria de Luz Maia Gonçalves. Um resumo. Ah, perfeito. Ok. Uma bela história de vida, professora Nair Prado. Um ser humano que muitas mulheres gostariam de ter sido pela riqueza de sua trajetória. Personalidade forte, inquieta, conquistou reconhecimento pelo seu trabalho educacional. A vida da professora Nair Prado foi inteiramente voltada para a educação. Trazia desde menina o pensamento de ser professora, de despertar nas crianças e nos jovens o gosto pelos estudos, pela pesquisa, de incentivá-los em suas aptidões artísticas e culturais. Sempre foi esse o seu desejo e a sua meta. Lutar para que todos tivessem a oportunidade de se apropriar da cultura como um elemento imprescindível à completa formação da cidadania. A professora Nair Prado foi idealizadora e fundadora do Colégio 19 de Março. Com os próprios recursos de professora, deu início às suas atividades. Mesmo sabendo que as dificuldades e os percalços rondavam o seu espírito pioneiro e empreendedor. Sabia que não seria fácil trabalhar em favor da educação em seu país. Da pouca importância por parte do poder público à causa educacional. Mas nada foi motivo suficiente para desanimar ou desistir de seus sonhos. Com a ajuda de seu genitor, foi melhorando as instalações da casa adquirida para funcionamento do estabelecimento. Sempre preocupada com a qualidade de ensino e com a preparação dos professores. Meta perseguida por esta escola até os nossos dias. Estava arraigada na essência da educadora a arte de ensinar. Nair Prado estava longe de ser apenas mais uma professora. Fazia do magistério seu projeto de vida, a causa principal de sua existência. Onde a formação do aluno estava sempre em primeiro plano. Não somente os conteúdos curriculares, mas os valores cívicos, éticos, visando o aperfeiçoamento intelectual e a construção sociocultural do cidadão, com pleno exercício de seus direitos e deveres individuais e coletivos. Preparado para o mercado de trabalho e para a vida. A professora Nair Prado nos deixou o legado de vocação ao magistério. Um exemplo de vida admirável por todos que reconhecem no ato de educar o único caminho para o aperfeiçoamento humano e desenvolvimento das nações. Sua história de vida não pode e não deve ficar esquecida. Temos a obrigação de divulgá-la para que sirva de exemplo aos educadores de hoje, vítimas do processo mercantilista e do imediatismo, que dominam as relações sociais e trabalhistas da atualidade, conduzidas pelos interesses comerciais e lucrativos. Quando, na verdade, a arte da leitura e da escrita, como da instrução de maneira geral, consiste em fornecer ao aluno condições para que, mais tarde, de posse do essencial, seja capaz de encontrar as respostas para conduzir o seu próprio destino realizado e feliz. Nair Prado nasceu na pequena cidade de Tambaú, no estado de São Paulo, em 26 de maio de 1912, onde permaneceu até a idade de 9 anos. Sempre sentiu-se atraída pela beleza da paisagem natural, haja vista sua origem de família rural. A família Prado veio para Itajubá, quando aqui chegavam as primeiras companhias do 4º Balalhão de Engenharia e Combate. O dinamismo da grande educadora levou a diversas atividades, tais como professora primária, professora de educação física pioneira em nossa cidade, diretora técnica, inspetora e secretária municipal de educação, e por um ano foi professora assistente da psicóloga Helena Antipoff, educadora russa, que veio ao Brasil a convite do governador de Minas, doutor Antônio Carlos de Andrade. Foi diretora da Escola Pública, secretária da LBA, presidente da APAI, cidadã itajubense, título concedido pela Câmara Municipal, a Graciana com a medalha Didi Pereira, secretária executiva do prefeito Alcides Faria, primeira professora de didática da Escola Estadual Major João Pereira. Como inspetora regional de ensino, supervisionou 16 municípios e 42 escolas primárias, onde deixou a marca de muitos trabalhos pedagógicos voltados para a educação infantil. Filiada à Academia Itajubense de História, tendo sido sua primeira presidente, sob os auspícios de Nair Prado, foram instalados em Itajubá o Museu Venceslau Brás, Biblioteca Infantil, Praças de Esporte, instalação da atual Superintendência Regional de Ensino de Itajubá, criação do curso de magistério na cidade de Maria da Fé, instalação do SENAC em Itajubá, organização da Olimpíada Operária nas décadas de 80 e 90, ampliação e renovação da Biblioteca Antônio Magalhães de Lisboa, promoções culturais com apresentação de artistas renomados em música e artes plásticas, além de outros feitos igualmente valiosos. Nesta síntese bibliográfica da professora Nair Prado, são destacadas as principais realizações da grande educadora que aprendeu a amar Itajubá como se fosse sua terra natal. Sua contribuição no campo cultural e educacional da comunidade itajubense haverá de permanecer viva na memória de seu povo, que, agradecido, presta-lhe merecido tributo em respeito à admiração, à coragem, inteligência e pioneirismo desta que foi, sem dúvida, uma grande mulher, de espírito dinâmico e empreendedor. Professora Maria de Lourdes Maia Gonçalves, Itajubá, 25 de novembro de 2014. Sr. Presidente, por essas e outras realizações, atitudes da professora Nair Prado, é que a gente pede que seu nome seja eternizado através de emprego do mesmo na creche que está sendo terminada a construção em frente ao polo esportivo da Unifei, no bairro do Cruzeiro. Muito obrigado. A palavra continua aberta, o vereador Rui Alvo Martins. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o público que nos assiste, nos ouve, Na década de 70, eu era estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora e me envolvia muito com esporte universitário e acabei conhecendo uma pessoa de Itajubá, que é o professor Rocha. O professor Rocha era diretor da FUME, Federação Universitária Menina de Esportes. E eu, diretor técnico da Liga Juiz Forana de Esportes. Formei-me em Educação Física e vim estar em Itajubá. O culpado de eu estar em Itajubá, o professor Rocha. A culpada de eu ficar em Itajubá, Dona Nair Prado. Com ela, aprendi até a fazer ofício. Me fez fazer ofício umas oito vezes. Porque ela era o bicho, vamos dizer assim, sabe? Funcionário que ia trabalhar com Dona Nair Santos, passava as anguras. Mas, como a gente gosta de desafio, lá vamos nós. E fizemos uma amizade muito forte. É tanto que eu cheguei a comentar com o Santos, quando ele apresentou a proposta, eu fui ao local e o abracei e o parabenizei. Nós já estávamos em mente com relação a isso. Já tinha comentado algo até com o prefeito. Porém, a surpresa foi grande. Graças a Deus que a surpresa veio com a Dona Nair Prado. Não é verdade? E a nossa amizade foi feita, né? Porque na época ela era secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Como que eu gostaria que o secretário atual de Cultura leia-se a biografia de Dona Nair? Ele ia ficar envergonhado com as ações dele. Eu sinto que Dona Nair não está viva. Ela nos faz falta. Mas, vira e mexe, eu pego algum escrito dela, que ela deixou para mim, e eu ressurgo das cinzas. A Dona Nair é a pessoa mais dinâmica que eu já vi na minha vida. Extremamente disciplinada. Ela jamais cobrava alguma coisa da gente se ela não soubesse fazer. É tanto que quando nós chegamos com a proposta da Olimpíada para ela, ela num insight qualquer ali, ela absorveu a ideia e tocamos o barco para frente. A Dona Nair também fez com que eu recebesse o título de cidadão honorário. Porque era minha confidente. Eu confidenciava minhas coisas para ela na vida profissional. E, quando eu passei nos concursos, depois da minha mãe, a pessoa que ficou sabendo era a Dona Nair. Se ela tivesse foguete ali na mão, ela soltaria. Eu peço desculpa para vocês dessa emoção e contando essas histórias. Porque a Dona Nair é uma das mulheres que influenciou a minha vida. Ela me norteou, ela me suleou, oesteou e lesteou. Ela deu rumo à minha vida profissional. Vou ter certeza absoluta disso. Foi muito bom conviver com a Dona Nair. Sante, parabéns pelo nome, pela pessoa e, com certeza, ela está vibrando com isso. Porque também é na vez a esse tipo de coisa. Ela foi, sim, senhora do seu tempo. E eu vou deixar claro para vocês, o poeta já disse isso, algumas pessoas acham que é. mas, de uma vez que eu falei com ela, nós nos emocionamos. Ela, eu falei com ela há pessoas que vivem. Dei até um livro para ela por um dia, e são importantes. Há outras pessoas que, aquela historinha, ela é imprescindível. Ela me faz falta. E aquela porcaria daquela enchente judio dela. Bom, fica em paz. Mais que me licita. Sante, mais uma vez, parabéns. Você fez um gol de letra. Muito obrigado. Qual a palavra, vereador Zé Maria? Sr. Presidente, eu tive a grata surpresa de conhecer a Dona Nair, na década de 70, quando o morador do bairro do Juru estudava na escola Francisco Florencio da Silva. Então, como secretária, naquela época, eu vi, tive o prazer de conhecê-la. E depois, finalmente, nos últimos dias da vida dela, eu trabalhava como porteiro no edifício Renault Júnior. Então, eu ainda, nos finais, nos finais da vida dela, eu também estava junto, estava presente, estava como porteiro lá do prédio. Então, agradeço o convívio que eu tive lá com a Dona Nair, com a sua irmã, que me falha o nome agora, seus filhos, seus netos, noras. Então, agradeço o convívio que eu tive com vocês, também junto à Dona Nair, lá no edifício Renault Júnior. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Em votação, os que forem favoráveis ao projeto de lei 355, permanecem como estão, projeto aprovado, para a unidade, se presente, nove votos. Eu, pela hora, só gostaria de agradecer aos vereadores, é que a gente ficaria aqui muito tempo comentando sobre a Dona Nair, e eu a conheci na minha quinta sede de idade, colégio 19 de março, lá para cá, uma história e tanto. Parabéns a todos os senhores, muito obrigado pelo apoio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.